Me responde aqui nos comentários desse vídeo quantas horas por dia você passa utilizando internet no seu celular E se eu te dissesse que tem um aplicativo que você consegue ganhar dinheiro apenas por você estar navegando na internet Você acreditaria? Pois é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje E detalhe, não necessita de investimentos, não necessita de convidar amigos e também não precisa fazer nenhuma tarefa difícil É só navegar na internet e ganhar dinheiro Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Pra você que é novo aqui e caiu de paraquedas desse conteúdo Eu me chamo Romário Bruno e aqui nesse canal eu trago sites e aplicativos de renda extra Afinal de contas, quem que não gosta de ter uma graninha a mais ali na conta bancária no final do mês Então se é isso que você busca, eu convido você a clicar no botão vermelho aqui abaixo e fazer sua inscrição aqui no nosso canal Já aproveita também que tem um sininho do lado, você clica nele e assim você ativa as notificações Porque todos os dias a gente está trazendo conteúdos similares a esse aqui, beleza? Galerinha, é isso mesmo, eu vim trazer pra vocês aqui um aplicativo incrível que eu descobri Onde você consegue ganhar dinheiro apenas por você navegar na internet Eu sei que existem várias formas de estar ganhando na internet Eu, por exemplo, ganho dinheiro produzindo vídeos aqui pro YouTube Eu não faço vídeos aqui só porque eu sou muito bonzinho Obviamente eu sou remunerado por isso E também tem outras formas como também alguns aplicativos que você pode estar instalando no celular E fazendo uma renda extra Não estou dizendo que você vai ganhar rios de dinheiro, vai ficar rico, vai mudar de vida Ou até mesmo largar o emprego Só estou dizendo que dá sim pra você fazer um dinheirinho E até mesmo só por você navegar na internet você consegue Foi o aplicativo que eu descobri recentemente Ele é gratuito, não necessita de investimento, você pode ficar tranquilo Você vai simplesmente substituir ele pelo seu navegador padrão Seja Google Chrome, Opera, Mozilla, enfim Qualquer um desses que você utiliza Você vai substituir por esse aplicativo que eu vou estar te mostrando E você vai estar recebendo recompensas em pontuação por isso E esses pontos você pode trocar por dinheiro através de uma conta no PayPal O PayPal é muito simples, ele recebe o seu dinheiro Você coloca a sua conta bancária dentro do PayPal E você já pode resgatar esse dinheiro Seja esse recebimento em dólar, em euro, até mesmo em reais Você consegue receber tranquilamente na sua conta bancária Sem nenhuma burocracia Então convido você a assistir esse vídeo até o final Deixar o like no vídeo Também deixar o seu comentário aqui abaixo Pois o seu feedback, a sua opinião Ela é muito válida e muito importante aqui pra gente Beleza? Então sem mais delongas Vamos para o que interessa Vamos aqui pro conteúdo Bom amigos, então já compartilhando com vocês aqui do lado Da tela do meu celular Esse aqui é o Cronos Browser Depois que você baixar o aplicativo pro seu celular Lembrando que eu vou estar deixando pra vocês aqui na descrição desse vídeo O link pra você tá fazendo o download do aplicativo Esse aplicativo ele tá disponível lá na Play Store E depois que você baixa Você faz ali um pequeno cadastro Depois você já é direcionado aqui Pra página inicial do browser Então aqui você vai ter um navegador Que valoriza o seu tempo Aqui eles explicam Que as empresas elas lucram Enquanto você navega pela internet E com o Cronos você pode receber por isso Então eles vão ali Te dar uma pequena remuneração Somente por você tá fazendo exatamente aquilo que você já fazia no seu dia a dia Enquanto você faz ali as suas pesquisas Enquanto você faz qualquer outra coisa Olha só Você receberá dinheiro A sua navegação Ela permitirá que você receba renda Quando você visita diferentes sites E anúncios eles são exibidos No decorrer dessa navegação Então o dinheiro ele não cai do céu Tá bom? A empresa aqui ela tá recebendo dos anunciantes Então é dessa forma que eles conseguem girar esse dinheiro Não é um dinheiro que ele existe por magia Então muitas pessoas às vezes se perguntam Da origem do dinheiro Como que esses aplicativos conseguem ganhar dinheiro Pra poder pagar usuários E é simplesmente dessa maneira E aqui eles falam também em oportunidades únicas Que de vez em quando Eles vão te pedir ali uma pesquisa de opinião Pra você falar sobre a respeito de um produto De uma marca De alguma coisa nesse sentido Porém a função principal realmente É você navegar pela internet Aqui eles também falam sobre privacidade Prêmios Que tem sorteios exclusivos aqui também Por você estar utilizando E aqui em facts também você vai ter Todas as questões de dúvidas Então se você quiser tirar dúvidas Aqui a respeito do aplicativo Você pode estar lendo aqui as facts Pra você entender melhor Não vou me aprofundar muito nisso Como eu falei pra vocês O aplicativo ele tá disponível Apenas pra Google Play Para iPhone infelizmente não vai funcionar Se você tem um celular tipo iPhone Não vai dar certo E aqui galera olha só Você simplesmente vai aqui pegar A sua barra de navegação E vai navegar normalmente Como se você tivesse no seu Google Chrome Ou em qualquer outro navegador Enquanto você faz essa navegação Suas pesquisas Tudo que você já faz no dia a dia Você vai ganhar dinheiro Normalmente Só por você estar fazendo essa navegação E aí você clicando Em cima do ícone aqui do browser Você vai ver Olha que eu tô com Mil e um pontos Os mil pontos Você já começa Como um bônus aqui Somente por você estar baixando O aplicativo Certo E aqui você vai ver Que o valor em reais Em BRL Já vai ser de 58 centavos Até porque a última casa decimal Aqui ela não conta Então vai ser aí Mais ou menos 58 centavos Que você já vai ter Só por fazer o cadastro Tá bom E aqui olha Do lado Mais formas de ganhar Você também tem opções Pra você potencializar Os ganhos Que você vai ter navegando Na internet Através de jogos E de convidar amigos Aqui olha Em jogue e ganhe pontos Você vai ter aquele clássico Catálogo de jogos Que você ganha ali Por cada tarefa Que você vai estar executando Dentro dos joguinhos Aqui no momento Tá aparecendo dois Pra mim Mas se você clicar aqui Em qualquer um deles Clicar em jogar agora Você vai ser direcionado Pra Play Store Pra você baixar O aplicativo do jogo E aqui em mais Você vai entender Como que funciona Você tem que ir cumprindo Etapas Dentro daquele determinado jogo Que você vai estar baixando Aqui dentro do catálogo E a parte de convidar amigos Você tem aqui a parte De referências Que ela funciona Em até três níveis Porém vale salientar Aqui pra vocês Que não é obrigatório Indicar amigos Isso aqui É algo que você pode Estar fazendo Pra você potencializar Os seus ganhos Dentro do aplicativo Só de você estar Navegando na internet Normalmente Você já vai ganhar Os pontos Ou seja Você não precisa Se preocupar com mais nada Caso você não queira Agora isso aqui Pode potencializar Os seus ganhos Se você tiver mais pessoas Pra indicar Até mesmo as pessoas Ali da sua casa Isso aqui vai estar ajudando Bastante Então aqui você tem Três níveis Você tem aqui O nível bronze Que você ganha 5% daquilo Que os seus amigos Retirarem E mais 100 pontos Cada vez que um amigo Se inscrever Tem o nível silver Que é o nível prata Que você ganha 7% E mais 150 pontos E mais 150 pontos Pra cada amigo Que se inscrever E o nível gold Que é o nível ouro Que você ganha 10% do que os seus amigos Retirarem E mais 200 pontos Cada vez que o amigo Se inscrever E pra você subir o nível Você tem que atingir Uma pontuação O bronze Você já começa Ali do zero O nível silver Que é o prata Você precisa atingir Pelo menos 5 mil pontos Pra você passar A ser silver E o nível gold Você tem que atingir Pelo menos 15 mil pontos Pra você conseguir E aí pra você sacar O dinheiro Vamos voltar aqui Mostrar pra vocês Pra sacar Você clica novamente Aqui no ícone E aí você vai clicar Aqui em ver suas estatísticas E aí você vai clicar Aqui olha Deseja gerenciar o seu saque E aí você vai ter Duas opções Tem a opção de Amazon Card E tem a opção de Paypal Eu sempre recomendo Essa segunda aqui De Paypal Porque o Paypal Você consegue o dinheiro Pra sua conta bancária Como eu falei Você vincula a conta bancária Dentro do Paypal Na Amazon não Você vai ganhar ali um voucher Que você vai ter que gastar Na Amazon Eu particularmente não sei Se existe alguma outra maneira De você trocar Esse voucher por dinheiro Mas eu recomendo Que vocês utilizem o Paypal Valor mínimo Pra tá sacando 25.862 pontos Quanto que dá Esse dinheiro Romário? Olha Talvez um pouco menos Do que isso Porém é isso Mais ou menos Uns 15 reais Aí pra você Tá fazendo Esse saque mínimo Você pode sacar Diretamente pelo Paypal Basta você chegar No valor Aí você coloca O seu e-mail Do Paypal lá E faz o seu saque Beleza? Bom meus amigos Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Do conteúdo Mais uma vez Lembrando que Todos os links Todas as recomendações Desse vídeo Vão estar aqui Abaixo do vídeo Na descrição Pra vocês Um forte abraço A todos Fiquem com Deus E até a próxima